Depoimentos simultâneos são esperados para hoje na Polícia Federal, na Capital Federal, em Brasília. A investigação é sobre a venda de joias recebidas em viagens oficiais de integrantes do governo Bolsonaro. Temos aí, entre as pessoas que prestarão depoimento, a família Cid. Em tela para você, um pouco do que esperar dos depoimentos de Mauro Cid e de Mauro Lourena Cid. Afinal, o que a Polícia Federal quer saber desses dois personagens? Mauro Cid, você já conhece, acompanha aqui, falamos bastante sobre ele, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele teria organizado o esquema de alienação das joias, teria monitorado a divulgação do caso e ele próprio teria recomprado alguns desses itens que foram vendidos ilegalmente no exterior. A questão é, por ordem de quem? De Bolsonaro? Claro, como vem dizendo o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, ele cumpria ordens. A questão é, ordens de quem? Temos também Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid. Ele é general e também amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Algumas questões que devem ser apresentadas diante do que a Polícia Federal já sabe. Mauro Lourena Cid teria guardado presentes oficiais dados a Bolsonaro para revendê-los nos Estados Unidos? Mauro Lourena Cid teria emprestado a conta bancária para recebimento de valores a mando de quem? Quem preparou todo esse material para a gente, organizou aqui as ideias, foi o Leandro Rezende. Claro, então estaremos agora em conexão com ele. Ô Leandro, família Cid, a participação de Mauro Cid e do pai dele nas investigações, essa participação se torna fundamental para entender como funcionava esse esquema. Com relação a essas perguntas que devem ser feitas e a participação deles, o que a Polícia Federal já sabe? É, Carol, a família Cid é a mais importante nesse caso das joias, porque a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada agora no dia 11 de agosto, ela se lastreia quase que exclusivamente com a série de elementos de prova, mas ela parte do celular do Mauro Cid, que é colocado pela Polícia Federal como o principal articulador desse esquema de alienação das joias. Então ele, de novo, vai ser a pessoa que mais vai ter o que responder ali, porque nas mensagens, isso é um fato, eles não encontraram o Mauro Cid dizendo que estava fazendo algo a ordem, a mando de ninguém. E aí esse mando só poderia ser do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não há mensagens que comprovem isso até aqui, mas o Mauro Cid certamente vai ser perguntado sobre esse envolvimento. Há um conjunto de mensagens ali que apontam como o Mauro Cid procurou o pai para poder vender essas joias. Nessas que eu já mencionei até aqui, aquele conjunto de joias que veio do Bahrein, um conjunto de joias que acabou não sendo vendido, mas ali está o modus operandi completo de quase como funcionou essa organização, essa estrutura para poder vender as joias. Nesse conjunto de joias do Bahrein, o que aparece ali? O Mauro Cid avisando ao pai dele que havia esse conjunto, eram duas peças, duas esculturas, e solicitando que o pai dele fosse atrás das lojas de penhor em Miami, nos Estados Unidos, para poder ver se tinha algum valor ali e que essas joias pudessem ser, essas esculturas pudessem ser vendidas. Esse modus operandi, ele se repete com algumas nuances nos outros três conjuntos de joias, mas apontam para uma estrutura em que o Mauro Cid era a pessoa responsável por rastrear as joias que poderiam ser alienadas, enviá-las aos Estados Unidos. E o Mauro Lourena Cid, que morava nos Estados Unidos, morava em Miami, era a pessoa responsável por procurar as casas de penhor, ver se tinha um valor, enfim, fazer a negociação. É como se o filho fosse o esquema, o cabeça desse esquema, e o pai fosse o ponta de lança. É isso que a Polícia Federal sabe até agora e esses detalhes que vão ser perguntados aos dois. E no caso do pai também, entramos naquela linha, Larissa Rodrigues, da investigação do caminho do dinheiro, porque as contas do pai de Mauro Cid, o Lourena Cid, general, teriam sido usadas para essas transações, essas vendas ilegais das joias no exterior. E mais uma vez tem conversas, né, que a Polícia Federal recuperou de celulares apreendidos até anteriormente à última operação. Lembrando que a última operação que trouxe confirmações ali de investigações da Polícia Federal mais robustas foi no dia 11 de agosto. Mas antes, nós tivemos outras operações, como eu mesma citei, inclusive no celular de um dos assessores de Bolsonaro, no celular da pessoa responsável pelo gabinete histórico. Então, nessa decisão do STF, que foi embasada nas investigações da Polícia Federal, tem ali algumas trocas de mensagens que cita, montante, cita o valor que poderia ter sido repassado ao pai do Mauro Cid. O próprio Cid diz, tem 25 mil dólares com meu pai, eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, se levar em cash, ou meu pai estava, inclusive, querendo ir encontrar com o presidente, e aí poderia levar esse dinheiro, entregar em mãos, mas também pode depositar na conta. Aí tem um detalhe que mostra, para a Polícia Federal, como eles sabiam, sim, que estavam cometendo um crime, que derrubaria essa estratégia de defesa que o Leandro Magalhães trouxe para a gente mais cedo, de que seria normal esse tipo de venda. Termina, então, o próprio Cid conversando com outro assessor do Palácio do Planalto. Eu acho que, quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Ou seja, já dá uma sinalização ali que talvez seria melhor fazer esse repasse de verba em dinheiro, para não deixar registro em conta, mas que, apesar disso, há outros registros em contas, e essas contas poderiam ter uma ligação aí com o pai do coronel Mauro Cid, como também com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas isso, essas movimentações, é um passo adiante. Vai depender muito do depoimento de hoje e de novas provas colhidas nos equipamentos eletrônicos da operação do 11 de agosto. Lembrando que, por exemplo, só o Assef entregou quatro celulares para a Polícia Federal durante a operação do dia 11 de agosto. Mas é isso, a mensagem que mostra mais claramente como teve movimentação no dinheiro o pai do coronel Mauro Cid, o Lourena Cid, é essa mensagem. Tem 25 mil dólares com o meu pai. Sem contar aquela imagem que acabou refletindo e sendo até uma espécie de símbolo dessa operação, de que o pai de Mauro Cid vai fotografar algumas peças que eles estavam tentando negociar ali nos Estados Unidos e acaba aparecendo o reflexo dele num vidro, num espelho dessas peças. Então, é essa investigação que o coronel teria ajudado o filho nas vendas nos Estados Unidos, já que ele trabalhava, morava fora do país. E, em segundo lugar, essa mensagem que mostraria que ele, além de vender, comercializar, ele também poderia cuidar e armazenar parte dessa verba do dinheiro, Carol. E aí fora essa imagem que está em destaque nesse momento, enquanto a Larissa fala, do reflexo do pai de Mauro Cid, olha só, quando essas peças teriam sido colocadas à venda. Essa foto que aparece nas investigações também da Polícia Federal. Basília Rodrigues, teremos então o terceiro depoimento de Mauro Cid em uma semana. terceiro depoimento, depois que o advogado dele vem a público e fala sobre a possibilidade de Mauro Cid confessar. Essa possibilidade levantada por César Bittencourt, advogado de defesa de Mauro Cid, pressiona ainda mais os ânimos nesta quinta-feira? Olha, Carol, um dos diferenciais dessa investigação é que durante o processo de depoimento, os depoentes não vão só responder sobre o que falam a respeito deles, o que a testemunha, quem está acusando, lançou contra eles. Eles vão também ter que explicar o conteúdo de mensagens que foram encontradas no celular de Mauro Cid, no celular de Fábio Weigarten, essa troca, esse compartilhamento de informações, no que ficou conhecido como Operação Resgate, Operação Recompra das Joias. Então, este é um ponto muito sensível das investigações, porque a Polícia Federal não está baseada no que ouviu dizer. Ela chegou a mensagens de celular que são ricas de informações. Numa delas, inclusive, atribuídas a Mauro Cid, ele relata a dificuldade de vender um dos kits, o kit chamado Ouro Rosé, em que teria que informar ao acervo público que essas joias estariam à venda. E aí ele diz, não, eu não quero informar nada, não, não quero trazer nenhuma informação, não, para não gerar mais estresse. Aí, ao contar para o seu interlocutor da dificuldade de vender estes itens, ele diz, de acordo com a mensagem encontrada pela Polícia Federal no celular apreendido, que está sendo atribuída a ele, ele diz, é uma pena, porque nós estamos falando de 120 mil dólares. Então, havia uma consciência deste grupo, na avaliação da polícia, não só que era errado a venda desses itens, que são nossos, deveriam estar no patrimônio público, e não no acervo pessoal do presidente da República, havia uma consciência também do altíssimo valor destes itens, que eles não estavam vendendo coisa boba no mercado, até mesmo internacional. Há pouco você falava sobre esse fluxo de informações com os Estados Unidos, devido às contas bancárias do pai de Mauro Cid, e o governo federal, por meio de um acordo de cooperação, a gente trouxe essa informação aqui, está em contato com a justiça dos Estados Unidos, para falar dos fluxos financeiros, do que entrou e saiu em contas identificadas pela PF lá fora, ou seja, nos Estados Unidos, que teriam recebido parte destes recursos. Algumas informações da PF apontam para repasses feitos em dinheiro vivo, outros teriam chegado mesmo por meio dessas contas, até para pulverizar a circulação do dinheiro na avaliação dos investigadores. A gente está tratando aí de uma apuração que detalha um conluio, esta é a palavra utilizada pela investigação naquele relatório da PF, um conluio do ex-presidente da República, do clã bolsonarista, entre eles militares, a exemplo do tenente coronel Mauro Cid, para pegar essas joias, vender e assim somar mais recursos em seu patrimônio pessoal. Era dinheiro muito, então eles sabiam do altíssimo valor destas joias e também que estavam fazendo coisa errada na avaliação dos investigadores da PF, que estão em contato com as autoridades dos Estados Unidos, para saber também por que tanto dinheiro nestas contas. Vale destacar que o pai do tenente coronel Mauro Cid está proibido de conversar com o filho, porque há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que não seria um encontro de pai e filho, mas sim de dois investigados. E hoje o pai vai ser perguntado muito sobre o que ele trocou de mensagens com o filho Mauro Cid para que essas joias fossem vendidas.